Olá meus gamers, hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo Dessa vez estamos aqui para o nosso vídeo Do nosso Ask O Thumbly Responde O vídeo que vocês tantos esperaram, mandaram mais de 90 perguntas Eu selecionei apenas 11 E as próximas perguntas vão estar valendo Para o próximo vídeo de Ask Então deixa aqui nesse vídeo Não no outro, porque as perguntas daquele outro vídeo Não estão mais valendo, ok pessoal? Bom, a primeira pergunta é da Melzinha Games Ela perguntou 5 coisas que eu gosto e 5 coisas que eu não gosto Para o vídeo não ficar muito extenso Eu vou responder uma coisa que eu gosto e outra coisa que eu não gosto A primeira coisa que eu gosto é das pessoas honestas e sinceras Uma coisa que eu não gosto é de pessoas falsas E também que querem crescer em cima dos outros O Matheus Faustino perguntou o momento mais constrangedor que eu já passei Bom, o momento mais constrangedor que eu passei foi quando eu caí no ônibus Pois é, eu tava lá eu assim, andando, né E eu acabei escorregando no ônibus Porque eles passaram cera, né, no ônibus Aí eu acabei caindo E por incrível que pareça eu fui o último a entrar no ônibus Estavam todos sentados e eu caí no ônibus A Renata perguntou se eu tivesse um super poder Qual eu queria ter Eu queria ser invisível ou voar Um beijo pro Rio A Pipoca perguntou qual o meu filme favorito O meu filme favorito é Harry Potter Que é basicamente uma pequena... tem séries, né São filmes, forma de série, né Se eu gostaria de conhecer Portugal, sim Inclusive eu tenho alguns inscritos de Portugal Eu quero muito ir pra Portugal Um dia ver vocês todos A Mila perguntou qual foi o motivo de eu começar a gravar vídeos para o YouTube Bom, é o seguinte Eu sempre gostei de estar com as pessoas, entendeu Tipo, falando com pessoas atrás de um computador Eu já fui locutor de Rabotel, sim Eu locutei na Rabonados E eu quase entrei pra Rabid Mas daí eu acabei começando o meu canal É muito bacana, assim, tá Conversando com pessoas que estão atrás de um computador Mas que são muito importantes pra você O Otávio Ramos Lima perguntou se teria algum problema de ele criar um UFC no Facebook Olha, não teria nenhum problema Eu acompanho os outros UFCs Mas eu te recomendo a criar no Twitter mesmo Porque eu sou mais ativo no Twitter do que no Facebook E sim, eu seguiria o seu UFC A Vi perguntou se eu fosse passar um ano numa ilha deserta Qual os cinco objetos que eu levaria Um beijo pra você Obrigado por acompanhar o canal É o seguinte, eu levaria A primeira coisa, um poste de luz Com energia, né Um computador pra eu poder gravar meus vídeos Eu levaria minha família Né, que não é um objeto Mas enfim, eu levaria minha família Que estaria usando objetos Eu também levaria alimentos Sei lá, uma cama Pra eu poder dormir Confortavelmente A Rei Duda perguntou Quantos anos eu tenho? Eu tenho 14 anos Inclusive eu estou quase fazendo 15 anos É O Rafa Game perguntou Onde eu moro? Eu moro em Santa Catarina, Orleans A Rei Duda perguntou Se eu sou loiro ou natural Sim, eu sou loiro ou natural O João Pedro Gameplays perguntou Se eu encontrasse um inscrito na rua O que eu faria? Bom, primeiramente eu ir lá abraçar ele Muito, 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 muito Porque, cara É muito foda encontrar um inscrito na rua Sério Eu acho que eu piraria, né Abraçaria ele A gente ia bater um papo bem legal Qual youtuber eu me inspiro? Eu já disse isso muito Eu me inspiro no Resente Evil Um beijo Um abraço pra você, João Mas, pessoal Essas foram as perguntas de hoje Caso vocês queiram mais uma Dessa série aqui de Ask Basta você deixar o seu like Deixar a sua pergunta aqui embaixo Que estará valendo para o próximo Tambor Responde, ok? Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo E eu fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri